E a gente continua com a médica imunologista aqui conosco, Lorena Diniz, que desde o início da edição está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores, doutora Lorena, muita dúvida e questionamento chegando aqui com relação à vacinação. E por que tanta preocupação, eu gostaria que a senhora nos esclarecesse, tanta preocupação com os sintomas, sendo que estar entubado em uma UTI, correndo o risco de perder a vida, isso não é mais grave de qualquer febre e dor no corpo? Excelente, Luciana. Os sintomas, os eventos adversos pós-vacinais, acontecem controlados, né? A gente espera aquele sinal e sintoma pós uma vacina, uma febre, uma dor no corpo, uma dor articular, uma coriza, mas isso é passageiro, é um sintoma leve que vai passar. Agora, a Covid, não. Se a gente pegar a Covid, a gente não sabe como nós vamos evoluir. E isso é muito grave, a Covid é muito grave, a gente não saber como cada um de nós evoluirá se de fato a gente adquirir a doença. E hoje, a nossa principal arma contra a Covid é a vacinação. Então, os eventos adversos esperados, aquela febre dor no corpo, nem se compara a uma possível evolução ruim quando a gente adquirir de fato a Covid. Olha, existe a possibilidade aí dos adolescentes de 12 a 17 anos receberem a vacina em setembro aqui no Brasil, o Ministério da Saúde já se posicionou em relação a isso. Agora, tem uma mãe aqui desesperada que diz que tem um filho de um ano e sete meses, quer saber se ele toma diversas vacinas, claro, quer saber se ele também vai poder tomar a vacina contra a Covid-19. E é necessário? Será necessário, doutora? Sim, provavelmente sim, a gente vai evoluir aí para essa vacinação de menores aí a partir do sexto mês, como é feita hoje com a vacina da gripe, da influenza, que é indicada a partir do sexto mês de vida. Com certeza, isso com o tempo chegará aí nos lactentes, nas crianças aí menores de 12 anos. A gente sabe que essa população ainda não foi contemplada porque, de fato, ela não foi estudada e a gente vê uma evolução mais grave em uma população mais velha. Doutora Lorena Miriam participa aqui, querendo que a senhora reforce mais uma vez depois de quanto tempo quem teve a Covid pode se vacinar. E também tem dúvidas com relação, recebeu a segunda dose, daí quanto tempo a pessoa estará imunizada? Bom, respondendo a primeira pergunta, se a pessoa souber o primeiro dia de sintomas dela, uma coriza, uma dor no corpo, uma dor de cabeça e que evoluiu para um diagnóstico de Covid, a partir da contagem desse primeiro dia de sintomas, ela tem que esperar 30 dias para receber a vacina do Covid. Se ela não tem certeza de quando foi o primeiro dia de sintomas do diagnóstico de Covid, ela tem que colocar aí como primeiro dia o dia do resultado do exame positivo do Covid, de que ela fez o exame. Ela fez o exame no dia 10 de julho, o resultado saiu no dia 12, mas ela fez o exame no dia 10. Então, no dia 10 ela já era positiva. Então, a partir do dia 10 de julho, ela tem que esperar 30 dias, 10 de agosto, para poder tomar a vacina. E a segunda pergunta é sobre a imunização depois de receber a segunda dose. A segunda dose. Quando a gente vai estar de fato imunizado? A gente vai estar de fato imunizado depois de 15 dias da segunda dose, seja de qualquer vacina que foi aplicada naquele indivíduo. O telespectador não quer se identificar, mas ele provavelmente quer saber o quanto esse vírus se propaga no ar. Ele está em um bar, tomando lá uma cerveja com os amigos, e tem uma pessoa com Covid na outra mesa, distante. Ele pode pegar Covid desta pessoa, mesmo distante? Se o ambiente for fechado, sim. O vírus é disseminado através de gotículas. Então, dependendo do tom da nossa fala, do ambiente, do distanciamento que a gente tenha, a gente pode, de fato, sim, pegar o Covid em ambientes fechados, se o distanciamento for menor ali de 1,5m. Nós tivemos aqui hoje a colaboração da médica imunologista Lorena Diniz, a quem a gente quer agradecer aqui, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Uma boa tarde, doutora Lorena. Muito obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado.